MÚSICA 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 Bom galera, Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Monster Hunter World Trazendo pra vocês mais uma build aqui Simples, basiquinha Pra se farmar no Cuxala da Hora Galerinha, é, buildzinha Aí pra dar aquela farmadinha no Cuxala da Hora de Espada e Escudo É isso aí galera Então vambora, vamos tá falando dela Logo em seguida tá encarando aí o Cuxalinha da Hora Mas antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder chamar os amiguinhos pra virem conhecer meu canal Se inscreverem e compartilhar meu trabalho Eu agradeço demais galera Então vambora, vamos tá falando da build aqui Vamos lá Bom, a arma que eu estou utilizando, Espada e Escudo galera É o Gume da Luna Extinge O Gume da Luna Extinge a gente faz com partes Tanto da Luna quanto da Xenogiva Beleza? O elemento dela é explosivo Tá com 260 ali de elemento explosivo que eu botei no máximo Já tem 10% de afiação A afiação dela é branca E o ataque dela é 266 É um bom ataque Então tem que farmar tanto na Luna quanto na Xenogiva aí Pra tá fazendo aí Essa bela arma aqui, Espada e Escudo Então o amuleto que eu estou utilizando é o amuleto anti-vento 3 galera O anti-vento aqui A gente vai deixar no máximo Pelo fato de que Pra tentar anular aquela pressão do vento Que o Cuxala faz em volta dele Então eu estou no mais 5 Isso quer dizer que nega a pressão menor e maior do vento Então como a gente vai estar em cima do Cuxala batendo nele direto Então o anti-vento vai aí Anular essa pressão que ele faz em volta Do Cuxala que faz em volta em si Entendeu galera? Por isso que é bom ter anti-vento Os mantos Rocha firme e temporal Mas eu não vou utilizar manto E aqui é o set basicão aqui Simples Beta aqui que eu estou utilizando galera Eu estou utilizando aqui 3 partes do Zora Maquidaro Beta Pelo seguinte Pra habilitar o domínio do Zora Maquidaro Como o elemento aqui é explosivo 3 partes ali aumentam o dano de efeitos status Anormais Entendeu? Tanto paralisia, veneno, sono ou explosão Que é o nosso caso Então o dano explosivo aqui é o nosso caso Por isso que estou utilizando aqui 3 partes do Zora Maquidaro O elmo O peitoral E as garras O peitoral é bom que ele já vem com ataque nível 2 de explosão Ataque já vem com ataque nível 2 ali de explosão Bem bacana pra gente E as garras Beta também Dos Zora Maquidaro O cinturão eu estou utilizando do Alma do Rata Luz Beta Porque já vem com anti-vento também nível 2 Então fechou no máximo anti-vento Perneira da Imperatriz Beta Pelo fato de ter aqui o reforço de vida Eu acho que é bem bacana o reforço de vida no Cuxala Bem bacana Tá aí o setzinho basiquinho Bem bacana E vamos lá para os Adornos agora Bom no Gume da Luna Extinge Eu botei uma joia crítica E uma vitalidade No elmo do Zora uma joia de fortitude Porque sobrou E sobrou esse engaste Não tinha outra coisa para pôr Aí eu resolvi deixar aqui uma joia de fortitude No cono do Zora Beta Eu botei aqui uma joia de tenodora 2 Nas garras do Zora Maquidaro Beta Joia de explosão Aqui para aumentar A joia de explosão aqui No cinturão da Alma do Rata Luz Beta Uma joia de tenodora 2 E nas perneiras Joia de tenodora 2 E uma crítica 2 aqui galerinha Tá aqui joias simples de se pegar Não são difíceis de pegar E as habilidades estão ali Antevento ficou no máximo Reforço de vida também Ateca de explosão também Exploração de fraqueza também Reforço crítico ficou em nível 2 galera Beleza? Nível 2 Ah outra coisa que eu também esqueci de falar A habilidade que a Luna Stinge oferece a gente É bem bacana É o filho navalha tiro extra Isso quer dizer que reduz a perda de afiação em 50% Isso é bem bacana 50% O de baixo é para tiro de arco E fuzil arco E pode não gastar munição O que interessa ali Reduz a perda de afiação em 50% Então isso é bem bacana Bem bacana Beleza galerinha? Tá aqui a build Vamos lá encarar o Cuxala Vambora Para vocês verem aí O desempenho da build Beleza? Então vamos Que vamos E partiu galerinha Vambora Chegamos nele aqui No Cuxala da hora E vambora Vamos encarar o bichão Vamos lá Vamos ver como é que a build vai se sair Vamos partir Olha Tá passeando por aqui o bicho Olha O bicho já dando aquela passeadinha Partiu pra dentro galera Vambora Oi Ignorou Deu 120 de explosão ali já Espera ele aterrissar Ficou nervoso Chama ele pra cá Nossa Vem bichão Aterrissou ali né Dano é bom hein galera Olha que beleza 120 de dano explosivo Não pegou Deixa eu sair fora desse lugar aqui Que esse lugar aqui é bem chato É complicado Ele me imprensou aqui Vambora Vim pra cá Sair daquele canto ali Deixa eu chamar ele pra cá Traga a lampeja de inseto galera Vocês vão precisar Ô não pegou a lampeja de inseto? Ah fala sério Poxa O outro não pegou Poxa vida Deu um berro Põe eu perdi um lampeja de inseto ali Não pegou no bicho Não sei porquê Não pegou no bicho Me fez perder um lampeja de inseto Chama ele pra cá Chama ele pra cá bichão Ô louco Vem cá doidão Nossa tem um furacão Nossa tem um furacão bem aqui em cima de mim Nossa eu esqueci desse furacão Eu tenho que sair daqui Ele me empurrou pra cima do furacão Olha o dano que ele me deu Furacão que ele deixou ali Eu esqueci dele Tem um furacão bem ali Pronto agora acabou Ah vou derrubar você bichão Tá formando muito furacão Tá formando muito furacão Vem pra cá Vem Sentiu né Sentiu viu galera Sentiu a explosão ali na pata Bom agora acabaram o meu lampejo de inseto Eu vou vir pra cá pra cima Porque tem muito furacão aqui Queria tentar montar nele Mas não tô conseguindo Esperar ele aterrissar A afiação da arma é muito boa galera Como vocês podem ver É uma afiação branca Bem bacana Bem bacana mesmo Boa resistência Sai da frente dele Deixa eu tomar aqui um Opa E ele é chatão também galera Ele só fica voando Tem que esperar ele cair Tem que ter lampejo de inseto Então tem que ter calma Tem que ter calma Aqui tem que ter calma Contra ele Ainda mais pro espato e escudo Opa pegou ali Deixa eu sair fora daqui Deixa eu sair fora daqui Calma mais um Anulação do vento Não tá legal não Tá mais ou menos Tá Top não Mas Engraçado Engraçado Não anulou É Tem hora que não anula A pressão do vento Mas É Bom Vamos lá Vamos voltar aqui Para a cabaninha Engraçado Ali não anulou Direito a pressão Não entendi Outra dica Outra dica também Galerinha É Utilizando Três partes Do cuchala Da armadura dele Também anula A pressão do vento Viu Três partes Da peça do cuchala Também dá certo Dá certo Dá certo Também utilizar Três partezinhas Do cuchala Eu peguei Não peguei Pera aí Volta lá e pega Certo Lampejo Não sei se vai fazer efeito Mas eu vou pegar de novo Não peguei Certo Lampejo Pronto Ok Vambora Chama ele para cá Olha o pulo dele Olha o pulo dele Opa Tá batendo forte Galera A armaleta é boa A arma é boa Será que ele fica paralisado? Fica Bicho Lógico Galera Dano é bem bacana Galera É um danozinho bacana Olha como é que a fiação da arma Ela é boa Galera É uma fiação Muito boa Muito boa Olha a fiação da arma Como é que é boa Bem bacana Vai meu filho Acorda Acorda Oxe Não deu Não deu Não deu Chamar ele para cá Cansou Cansou nada É Quando a pressão do vento dele está maior Realmente não funciona bem não galera Não funciona muito bem não Quando ele fica nessa pressão do vento total Engraçado que está nível 5 Peguei Peguei Não funciona legal não Ante vento Mas aquelas pressõezinhas menores Até que é bom Até que resolve Cai bicho Cai bicho Pronto Foi Voltar para cá Pegar mais lampeja de inseto Ele desceu Ele vai vir para cá É engraçado Nível 5 A pressão do vento Quando ele está nessa forma máxima Ali não funciona Mas nas outras pressões do vento dele Normais ali Até que funcionou Mas vamos lá Até que está legal Está boa Buildzinha aí galerinha Bom ataque Boa resistência Arma é muito boa Tem uma afiação excelente Vou pegar uma pedra bem aqui Porque ele vai estar Embaixo daquele Ele vai estar Embaixo ali do negócio Já vou arregaçar ele Nessa pedra Vem para cá Só para você ver Vem para cá Nossa Nossa pegou ainda Toma Tem outra aqui Vou derrubar esse outro Em cima dele também Oh caramba Ele veio para cima Sai daqui Fica aqui Fica aqui embaixo Fica Ah Espera aí Está errando Ele está Embaixo do negócio Não estou conseguindo acertar Que chato mano Chegou na asinha Boa Vamos lá Opa Já está no ruim Galerinha Olha que beleza É Eu acho que não vai surtir mais efeito Já está no ruim Está no ruim Vamos voltar lá Para Para a tenda Está no ruim Eu acho que vou fazer o seguinte Vou pegar aqui o manto desafiador E vou puxar ele para baixo Porque naquele lugar lá É bem complicado De enfrentar ele Deixa eu ver o manto aqui Olha acabou de assassino Nem sabia Que tinha ele Ai que coisa Cadê o manto Evasão Impacto Imunidade Boticário Desafiante Manto desafiante Pronto É Isso aqui eu queria fazer Deixa eu ver Se faltou mais alguma coisa Vamos embora Eu peguei Barril Não Volta Não pegou Bota um barrilzinho aqui Cara Pega o barril Mas não ajuda Não pegou o barril Então vamos lá Dá para comer de novo Deixa eu ver É É Dá para comer aqui também Pronto Beleza Agora vamos embora Agora vamos lá Para tentar fechar Bota um barrilzinho aqui A Bota um barrilzinho aqui Bota um barrilzinho aqui Eu não tenho pedra pra tacar num negocinho Eu vou ter que dar uma pancada nele Eu gostaria de tocar uma pedrinha Mas não tenho Pronto Já vamos pôr o barril na cabeça dele Beleza Eu vou arrastar ele pra cá, galera Chamar ele lá pra baixo Puxar ele pra cá Porque esses ventos aqui que ele salta É chato Tentar chamar ele pra cá Que é bem bacana Lá vem ele Olha lá Lá vem o bicho, galera Chamar ele pra cá Porque aqui é melhor Tá vindo com um doido Olha que doidão Pronto Opa Ah não Tá voltando por quê, bicho? Você acha que eu tirei o manto? Poxa vida Era pra ter ficado com o manto, galera Sem querer Oh, meu papai Eu fui tirar o manto Ah, que brincadeira Eu tirei o manto Era pra ter ficado com o manto Poxa Poxa Então não adiantou Era pra ter puxado ele pra cá E ter pego ele aqui Mas Ele voltou de novo lá pro topo Bom, já que ele voltou de novo Vou pegar de novo o barril aqui Porque ele vai estar dormindo Vai estar dormindo Eu vou estourar de novo esse barril Era pra ter ficado ali embaixo Mas Nossa, 10 minutos já Peguei uma missão com pouco tempo Bom, vambora Vamos encarar ele lá em cima Eu acho que era pra ter ficado com o manto ali Né? E ter encarado ele ali Felizmente Eu tirei o manto Pensei que ele fosse continuar Mesmo sem o manto Mas ele voltou Tá bom, né? Voltou a dormir lá, ó Botar mais dois barril na cabeça dele Sem problema Caiu, caiu Caiu, caiu Nossa, nem vi meu life Olha o life Olha o life Deixa eu tomar um negócio Agora ele mandou Com o furacãozinho Isso que é chato Queria sair disso, galera Infelizmente Não deu certo o meu negócio Era pra tentar puxar ele lá pra baixo Mas Pra sair fora esses furacões Vou tentar ver se dá pra dar Puxa vida Agora o lampe de inseto não funciona E os furacões estão atrapalhando Agora ferrou Agora ele vai encher a tela de furacão Vou sair desse lugar Vou tentar ir lá pra cima Vim pra cá, ó Até ele descer Vai formar outro furacão ali Aqui tem outro Essa parte aqui é bem cabulosa É bem chato, galera É bem chato É bem chato Meu lampe de inseto Não tá surtindo efeito mais Não surte mais efeito Então Eu tenho que esperar ele aterrissar Pra eu poder pegar ele Só se eu tentar ir lá pra cima Tentar vir pra cá pra ver Nossa Deixa eu pegar mais um negócio aqui Tomar dois Já posso usar desafiante? Ah, agora Será que dá pra puxar ele lá pra baixo? Vamos ver Vamos ver, galera Vamos ver Tentar puxar ele lá pra baixo Queria pegar ele lá embaixo Vamos ver se vai Se eu não posso tirar Pelo jeito eu tenho que ficar Vamos ver se vai Não vai vir Não veio Puxa Ele parou ali Ah, cinco minutos Peguei uma Eu nem vi o tempo que era Puxa vida Ele não veio Tinha que ter pego um tempo de 50 Acho que eu peguei um de 30 Ele não veio Pode dormir de novo Nossa, bicho Que chato, cara Ele não tá deixando Tá bom Tá bom Não dá Não dá, não dá Infelizmente Não dá Não dá Não dá Deu ruim Deu ruim Deu ruim pra mim Complicou aqui Peguei uma Missão com pouco tempo Era pra ter pego uma missão com tempo maior Vou tentar finalizar logo Tentar finalizar logo aqui Peguei uma missão com tempo menor Vamos ver E a pressão do vento dele também é chata Tá chata Tá chato Não sei se vai dar não, galera Vamos ver, né O que eu posso fazer Se não der Eu vou ter que fazer de novo Pena Que pena Tinha que ter visto isso É, galera Nível 5 aqui Não funciona corretamente Tá interessante utilizar Três partes Do puxala Três partes Pra Pra melhorar aqui A pressão A antepressão do vento Felizmente Eu não consigo Ele vai Nossa De novo É, galera Infelizmente Eu tô correndo quanto tempo E eu tô errando as coisas É, acho que não vai dar Tô achando que não vai dar Uma pena Não tô conseguindo acertar ele Pena Tô com só um mega poção E Tomei ali Não resolveu Vou tentar um banco temporal Infelizmente, galera Só pra fechar aqui Tentar fechar Se não Vamos ver Cinco minutos Só Nossa, ele é chato Ele voa muito Muito, muito, muito Voa demais Voa demais Voa demais Ele voa demais Olha o que que ele fez Ele foi lá pro outro lado Ah, não vai dar não Tá voando muito Vou perdendo tempo Infelizmente, galera Peguei uma missão Com pouco tempo Ah, consegui Nossa, galerinha Nossa senhora Eita Nois Infelizmente Eu tive que usar o manto Aqui Nossa Que chato Que chato Caramba Eu pensei que não fosse dar Peguei uma missão com tempo Acho que foi 30 minutos Só essa missão Deixa eu ver Cadê 29 minutos Faltando 29 minutos Pra terminar a missão, galera Puxa vida Mas tá aí, galera Mabiu dizia aí pra farmar Aí quanto cuxala da hora Bem bacana Lógico que vocês vão estar farmando aí Primeiramente no cuxala normal Mas eu A dica que eu dou Utilizem 3 partes do cuxala Porque é bem melhor Vocês vão perder aqui As 3 partes aqui do zora Mas a compensação vai anular bem mais A pressão do vento Bem mais Vai ficar bem melhor Olha que bacana Bela imagem Foi no alto Nossa Faltando um minutinho só 29 minutos e 71 segundos Eita Noi, galerinha É isso aí, galerinha Então, valeu Até a próxima E fui E aí E aí E aí